Olá, me tá no ar, se quiser o seu Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E tá no ar, o Mais Xbox News, recheado de novidades pra você. E já pedindo pra você não se esquecer de dar aquela fortalecida aqui no Mais Xbox com o seu like. Você pode deixar o seu like agora no começo do vídeo ou então no final do vídeo aí você decide, beleza? Outra coisa, se você não é inscrito aqui do canal, bora se inscrever. Eu sempre tô pedindo aí em todos os vídeos que eu tô vendo que a galera não tem se inscrito aqui no Mais Xbox, beleza? Se você gosta do nosso conteúdo, bora se inscrever e se você já é inscrito, compartilha aí pra um amigo que não conhece ainda o Mais Xbox, beleza? Bom pessoal, recadinho Rapidex aqui da 03 Games, que além da loja ser parceira oficial Microsoft, ela agora também é autorizada a revenda gift cards da Apple. É isso aí mesmo. Portanto, você que tá afim de comprar o seu crédito aí pro seu jogo, né? Pro seu Call of Duty Mobile, eu sei que tem muitos donos de Xbox que também jogam ali os seus joguinhos nos celulares, compram aplicativos. Você pode comprar lá na Apple Store o seu aplicativo, assinar também com esses gifts a Apple TV. Pode também iCloud assinar, além de outros itens que são referentes a Apple, né? A Apple Music aí tem muita coisa legal pra você assinar com os gift cards aqui da Apple, da 03 Games. Olha que maravilha. Portanto, revenda autorizada de gift cards da Apple lá na 03 Games, não perde, hein? Se liga, 03 Games, liga aqui embaixo na descrição. Bom, muito lógicos, bora falar aqui de jogo grátis. Eu sei que tem muita gente que gosta daquele joguito grátis, principalmente quando o jogo é Disney Speedstorm. É isso aí mesmo, o jogo entrou em acesso antecipado no começo desse ano e parece, parece não, né? Em setembro ele vai ser definitivo, grátis pra todo mundo. Claro que quem comprou ali os packs do Disney Speedstorm ainda vai manter as suas vantagens, né? Porque tem suas vantagens ali de personagens e itens exclusivos pra quem comprou o pack fundador, né? Outros packs ali de Disney Speedstorm, beleza? Vamos dar uma lida? Bora lá! Disney Speedstorm torna-se gratuito pra jogar no Xbox em setembro. Foi anunciado hoje que Disney Speedstorm será lançado oficialmente em 28 de setembro em todas as plataformas, incluindo Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Conforme planejado, será um lançamento gratuito. Eu achava que esse lançamento seria só pro ano que vem, né? O que tudo indicava seria só em janeiro ali que nós teríamos o Disney Speedstorm gratuito, mas eles resolveram antecipar. Quem jogou falou que o jogo era muito bacana, ok? Que dá até uma suprida ali no Mario Kart. Claro que não é um Mario Kart da vida, mas falou que tá muito bem feito, beleza? O Disney Speedstorm chegou originalmente em abril como título pago de acesso antecipado por meio de pacotes de fundadores especiais na Xbox Store. Esses pacotes permanecerão disponíveis para compra até o final de setembro, apresentando conteúdo exclusivo. Aqui está o clube-manager da Disney Speedstorm, Asuka Suzuki, comentou. Olha lá! Desde o lançamento do acesso antecipado, recebemos feedback e suporte inestimáveis dos jogadores, que foram fundamentais para transformar a Disney Speedstorm na incrível experiência de corrida que é hoje. O entusiasmo, a dedicação e o amor de nossa incrível comunidade pelo jogo foram nossa inspiração desde o primeiro dia e mal podemos esperar para continuar esta jornada juntos enquanto entramos nesta nova e emocionante fase. Enfim, finalmente um baita de um jogo aí grátis para você que não seja um Battle Royale, né? Muita gente fica pedindo outros tipos de jogos grátis. E o Disney Speedstorm, com certeza, é um jogo muito aguardado por muita gente aí na Xbox, onde você vai ter pistas temáticas aí de acordo com filmes, animações da Disney e, é claro, personagens da Disney, né? Vai ter muito personagem para você selecionar. Alguns você vai ter que comprar. Quem comprou o pacote fundador recebeu uns personagens especiais aí. Portanto, fique ligado, setembrão você vai ter Disney Speedstorm, dia 28 de setembro. Ele está aqui, ó. Se liga, Mitológico, já deixa aquele espacinho maroto no seu Xbox porque a gente já está em julho, Mitológico. Semaninha nova começando e tem jogo novo chegando no seu Game Pass. E tem jogo hoje, hein? Tem jogo hoje no seu Game Pass. Joguito novo que vale a pena você dar uma olhada, Mitológico. Enfim, o mês de julho está muito bacana no Game Pass, né? Tem alguns jogos legais aí que vão chegar, mas é claro que não são só esses. Vamos ter mais jogos chegando esse mês de julho, né, Mitológico? Enfim, vamos falar aqui dos dois que vão chegar essa semana. Começando por Arcade Paradise, que vai chegar hoje, dia 3 de julho, beleza? Jogo aí com temática arcade, que você vai gerenciar a sua loja arcade. Vai querer transformar ela num sucesso. Na verdade, sua loja era uma lavanderia e daí você vai transformar ela numa loja arcade sensacional. Portanto, você tem que escolher ali os jogos. Você vai experimentando e vai escolhendo os jogos que você quer colocar nos seus fliperamas ali, que estarão lá na sua loja. Ao que eu vi, eu achei legal, acho que vale a pena você experimentar o Arcade Paradise, beleza? Eu vou dar uma experimentada que eu gosto ali de reviver, né, o sucesso dos anos 90 ali, dos anos 80. É claro que você vai ter referências, né, mas vale a pena você dar uma passadinha em Arcade Paradise, que eu garanto que você vai gostar. Se você gosta de jogos clássicos, gosta de uma nostalgia, chega junto, beleza? Tá lá no seu Game Pass, olha que maravilha, hein? Outro jogo que vai chegar no seu Game Pass essa semana, no dia 6 de julho, vamos falar de Sword and Fairy 7, Sword and Fairy Together Forever. É um jogo que não tem legendas em PTBR, não tem dublagem, tem muitas conversações. É um jogo de RPG de ação, os combates são maravilhosos, o jogo também tá maravilhoso graficamente, a história do jogo parece ser bem atrativa. Eu recebi essa aqui do estúdio, porém, né, a parte de conversação ali, como não tem legenda, aí você vai ter que colocar o seu inglês em prática ali pra tentar traduzir. Tem pessoas que gostam ali, jogam mesmo sendo em inglês, a gente jogou tanto jogo ali na nossa infância, mesmo não saber inglês, procurando dicionar ali alguma coisa, quem jogou aí Chrono Trigger, né? Cara, muitas coisas ali a gente teve que se virar. Enfim, se você é desses, você pode jogar Sword and Fairy 7, né, ou Sword and Fairy Together Forever, que vai chegar no seu Game Pass dia 6 de julho, enfim. Graficamente, tá muito bacana, portanto, de repente você quer experimentar um jogo aí no seu Xbox Series, ou então no seu Xbox One, pica a dica aí pra você, beleza? Portanto, dois jogos bem legais essa semaninha no seu Game Pass. Comenta aqui embaixo quais desses dois jogos você vai jogar. E pra gente fechar aquela chiveta de ouro, o seu Mais Xbox News, bora falar aqui do que rolou nas redes sociais, lá no Twitter, porque o TeamDog, que é um insider muito confiável, ele junto ali com o Jess Corden, estão pau a pau ali, sempre colocando notícias relevantes pros donos de Xbox. TeamDog já participou até de podcast aqui do canal lá das antigas, beleza? E ele comenta o seguinte lá no Twitter. Gears Direct will be epic. Gears Direct será épico mitológico, enfim. Será que nós teremos um Gears Direct? Será que é apenas um desejo do TeamDog, ok? Ter um Gears Direct? Por quê? O que acontece? Ele tava comentando antes com o Phil Spencer, referente ao Developer Direct, o evento que nós tivemos esse comecinho de ano. E ele comentou que foi muito bacana. E o Phil realmente falou que gostou desse tipo de evento. E ele comenta também, né? Pra trazer mais esse tipo de evento. E ele falou que realmente ele vai trazer mais esse tipo de evento, né? O Phil Spencer comentou. E de repente ele me comenta aqui o TeamDog, Gears Direct will be epic. Enfim, do nada, né? Simplesmente do nada. E daí, Jess Corden comenta embaixo. Sim, ouvindo coisas incríveis. Pois é. Será que eles estão sabendo de alguma coisa? Será que realmente nós teremos um Gears Direct? Será que a Microsoft vai fazer Direct de jogos específicos? Eu acho muito válido. Tem muitas franquias aí. Tem muitos jogos exclusivos sendo desenvolvidos e que precisam ali ter uma dedicação. Que é muita coisa pra informar o jogador. Então eu acho que um Direct de um jogo específico, né? Uma franquia específica, seria sensacional, né? Tem muita gente querendo ver algo sobre Gears, né? Se vai acontecer um Gears 2 Remake, se vai acontecer o Marcus Fenix Ultimate Collection, se vai acontecer o Gears 6, né? Na Real Engine 5, que a gente tá ligado que a The Coalition manja de Real Engine. Então os caras vão querer mostrar ali toda a grandeza de Gears. Porque a gente sabe que Gears é a franquia de frente do Xbox. Faz frente ali a Halo e a Forza, né? Então Gears precisa de algo realmente especial. Muita gente tava querendo ver um teaser de Gears lá no Xbox Game Showcase. Não aconteceu, mas será? Gears Direct? Aí se liga só o que o Jess Corden comenta, né? Porque alguém foi lá, né? Esse hinovito comenta o seguinte. Gears Direct? Aí o Jess Corden comenta. A gente tá apenas teorizando de um Gears Direct. Mas ele comenta o seguinte. Ele vem recebendo muito hype por Gears 6. Então provavelmente, se for realmente um jogo grandioso, os caras vão fazer um Direct só pra Gears. Né? É o que tudo indica, né? Eles não iam soltar essas coisas aqui à toa, né? Os caras são insiders. Então qualquer coisa que eles soltam na internet, cara, pode se tornar verdade. Certo? Todo mundo fica empolgado. Então tem uma responsabilidade aí. Certo? Ninguém vai soltar um Gears Direct e será épico. Né? Do nada. Então os caras estão sabendo de alguma coisa sim. A gente não sabe se isso vai acontecer esse ano ou só no ano que vem, né? Mitológico. Comenta aqui embaixo se você tá louco ou não pra você ver um Gears Direct. Cara, eu tô louco pra ver o novo Gears. Quero ver o Gears 6 em específico. Quero demais um Gears 6. E eu acho que vai ser sensacional. Mitológico. Comenta aqui embaixo suas expectativas por esses jogos. Não se esqueça de dar aquele like pra gente. E também de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente semana pra vocês. Fiquem em paz. Felicidade sempre. Vamos! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto